Eu sei ler, garoto, mas não essa língua. Já em meio caminho andado. Certo, as unas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais, ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpe, eu... Não é isso. Está sentindo o cheiro? Tô sim. Cheiro de... Chuva? Você estragou tudo? Eu mereço aquele martelo. Mas agora vão achar que só consegui. Porque eu magris foi. Você é uma piada. Mas se eu te matar... Ninguém vai rir de mim. Não! Druma! Ou você é burro? Isso é coisa do seu pai? Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra? Cala a boca! Você não sabe nada... Da minha mãe! Ah, é nisso? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai... Para! Ups! Eu acho que quebrou. Para trás! Não! Não! Isso não acabou! O garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freia rápido. Não tem outro jeito. Pegue o barco. A casa de Freia não é longe. Obrigado por assistir. Vá nowhere. O DIN está de olho em você, meu chapa. Ainda mais na hora que você matou a família dele. Ele não consegue ter a floresta de Freya. É a nossa melhor opção. E se tem alguém que pode curá-lo, ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um Deus. Mas um Deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando. O DIN está de olho em você. Alguém chamou a serpente? A febre ao meu. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar. Freia! Abra a porta! Nos ajude! Está ouvindo, mulher! É urgente! Eu sou uma deusa. Vai embora! O menino está mal! Freia! Está doente? Entre. Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Eu fiz isso. Pode me ajudar? Claro. Tem um ingrediente raro que só existe em Helheim. O guardião que protege a ponte dos condenados quer o coração dele. Hel... O reino dos mortos. O reino dos mortos. Você conhece? Esse não. É um lugar de frio implacável. O fogo não queima. Em nenhuma magia dos nove reinos pode criar uma chama. Quanto aos mortos, seu machado de gelo vai ser inútil. Você precisa de outra coisa. Então, devo voltar para casa. Este ano passado que jurei, deixar enterrado. Quem você foi, não interessa. Ele não é seu passado. É seu filho. E ele precisa do pai. Essa runa abre a ponte para Helheim. Quando estiver lá, não atravesse de jeito nenhum a ponte dos condenados. Não tem como voltar. Entendeu? Garoto. Hemel, vá depressa. Tem um caminho no jardim que leva ao meu barco. Pegue, volte para casa, mexa no passado, faça o que precisar, mas traga o coração do guardião da ponte. E seu filho pode sobreviver. Agora. Freya. Na última vez, eu fui... Não. Tem razão por desconfiar de uma deusa. Não precisa explicar. Não para mim, não por isso. Eu vou cuidar dele. Promessa de uma mãe.